Concursos públicos em 2019. Qual deve ser o panorama desse ano? Quais são as melhores oportunidades e como que você deve se preparar pra elas? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu tô aqui pra te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar pra concurso. 2019 é um ano de muitas incertezas, porque a gente vai ter um novo governo federal. Isso deve mudar bastante as coisas e a gente ainda não sabe exatamente como que esse governo vai se comportar com relação aos concursos. Mas nem só de executivo federal vive o concurseiro. Existem também os legislativo e o judiciário, cada um já com alguns concursos autorizados, já com algumas provas em vista. E a gente tem também as questões dos concursos estaduais, municipais, e você tem que aprender a tratar os concursos por área. Seja a área legislativa, seja a área de tribunais federais, área de tribunais do trabalho, área fiscal, área de tribunais de controle. Cada uma delas tem a sua particularidade, tem a sua forma de estudar, as suas principais matérias, e é sobre isso que eu vou falar aqui também, além de citar alguns dos principais concursos esperados. O judiciário já tem diversas autorizações, STJ, STF, a gente tem alguns tribunais federais, alguns tribunais de justiça, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, enfim. Varia bastante porque a gente tem, às vezes, em alguns estados, depois em outros estados, mas todos eles, de uma forma geral, têm uma perspectiva boa de concurso pro ano que vem, pra 2019, que eu tô gravando esse vídeo no final de 2018. Falando especificamente de tribunais, não é muito difícil identificar um núcleo de matérias que você deve estudar pra essas provas. Comum a todos os tribunais, praticamente, a gente vai ter, claro, português, direito constitucional, direito administrativo, informática e exatas, às vezes matemática, às vezes raciocínio lógico, às vezes nenhuma exata. A partir daí, a gente começa a ter algumas nuances dependendo da área, claro, a justiça do trabalho vai ter um foco maior em direito do processo do trabalho, a justiça eleitoral vai ter direito eleitoral, então você começa a buscar especificidade de uma área ou de outra. Mas, se você tá começando, a ideia é você pegar essas matérias mais genéricas, porque elas vão ser úteis a diversas provas. Acho que não vale a pena você pegar logo de cara as partes mais específicas, às vezes as matérias que caem só naquele concurso e depois você não vai utilizar pra concurso nenhum. Além dessas cinco matérias que eu citei, os cargos de técnico costumam ter também um pouco de administração geral, um pouco de administração de recursos materiais, às vezes um pouco de gestão de pessoas, a parte mais de administração. E, embora o cargo de técnico, via de regra, ele não exija formação superior, e certamente nenhuma formação superior em direito, você, às vezes, tem a cobrança de diversos direitos. É comum, especialmente com tribunais regionais federais e tribunais de justiça. Aí tem aqueles mais clássicos, direito penal, direito processual penal, direito civil, direito processual civil. Aí tá uma grande divisão entre os tribunais. Você tem uns cargos de técnico de alguns tribunais que são focados nessa parte administrativa, e aí são aquelas matérias que eu citei no início, as cinco básicas, mais algumas coisas de administração, e você tem os cargos mais com esse foco no direito. Nesses quatro direitos que eu citei, às vezes cai um direito tributário, às vezes um previdenciário, alguma coisa assim. Mas eu acho que aí tá um bom ponto de distinção entre as duas áreas. Analise os concursos que você tem interesse em fazer em 2019, quase todos os cursinhos oferecem uma lista ali do que tá autorizado e do que não tá, mas veja, escolha um objetivo, um concurso que esteja autorizado, ou já esteja próximo de uma autorização, com a comissão que vai elaborar o concurso já formada dentro do órgão, e aí você consegue definir, não, essa aqui é a cara desse concurso, ele cobra mais os direitos, ou então ele cobra mais essa parte de administração. E aí você começa a olhar também outros concursos parecidos. Essa é uma ideia que vai fazer parte da sua vida como concurseiro, é descobrir a sua área de concurso e descobrir outras provas que sejam parecidas. O ideal é que você carregue a bagagem do último concurso pro próximo, e não tenha que recomeçar tudo a cada prova. Na área legislativa, a gente tem sempre muitas provas de assembleia legislativa, estadual, às vezes municipal, e tem os míticos, aqueles lendários concursos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Esses dois estão autorizados desde 2014. Já teve boato de que ia sair, depois se esfriou, depois esquentou de novo, essas provas não estão vindo nunca, nada impede que elas venham em 2019, ok? Mas se você tá estudando pra área legislativa, você tem que tá com a cabeça aberta pra fazer essas assembleias, ou pra ter ciência de que existe um núcleo de matérias ali da área legislativa que é comum a outras áreas, e você deve ficar praticando essas outras áreas também. Uma área bem cotada pra 2019 é a área policial. A gente já tem notícias de que deve ter outros concursos da PRF, talvez da PF também em 2019, e as polícias civis e militares estão sempre fazendo concursos, ou seja, é sempre um concurso pra cada estado, são 27 estados, então isso aí gira bastante. A área policial costuma ser uma boa porta de entrada no mundo dos concursos também, especialmente com as polícias civil e militar, que são concursos de salário mais baixo, costumam ser concursos de entrada. Lembrando, se você tá começando agora no mundo dos concursos, tem muitos vídeos meus nesse canal no YouTube que você pode assistir de técnicas de estudo pra você fazer a coisa certa, estudar da melhor forma possível, e pra muitas dessas áreas que eu tô citando, eu também tenho e-books específicos, e-book da área fiscal, o e-book de carreiras legislativas, o e-book de TRTs, eu tenho e-books em que eu mostro exatamente como estudar, qual a metodologia completa que eu utilizo no coaching, como que você tem que fazer pra se planejar, criar ciclo de estudos, dominar as revisões periódicas, tudo isso vai estar linkado aqui na descrição e dar uma olhada no meu site também, prof.diogomoreira.com.br. Uma outra área interessante no mundo dos concursos, mas que normalmente não atrai o concurseiro iniciante, é a área de tribunais de contas. São salários top, no mesmo nível dos concursos da área fiscal, de auditor fiscal e tal, e eles são mais desconhecidos, quem tá entrando não costuma conhecer esses tribunais, exceto o TCU, que é o mais famoso. O TCU é esperado pra 2019, não tem uma coisa assim super ultra forte, mas tem havido rumores, boatos e a gente espera que essa prova possa sair em 2019. Os tribunais de contas, inclusive gravei um vídeo específico sobre isso aqui no meu canal, vale a pena você assistir também, tem salários altos e eles são muito próximos da área fiscal, que é a área mais famosa, o de toda a Receita Federal, aquilo lá que atrai todo mundo pro mundo dos concursos. Os tribunais têm salários altos, acima de 20 mil reais, as matérias são muito parecidas, mas são concursos de alto nível, são concursos com muitas matérias, matérias extensas e a cobrança no nível de dificuldade maior. A concorrência também é mais bem preparada. Outra vantagem dos tribunais de contas é que eles também são estaduais, alguns poucos municipais, mas a maioria é estadual, ou seja, 27 estados, sempre você tem 3 ou 4 grandes concursos de tribunais de contas por ano. É uma quantidade excelente, se você não tá fincado com a raiz em uma cidade ou um estado específico, surgem boas oportunidades com ótimos salários. Tribunais de contas de Alagoas, Distrito Federal e Rio de Janeiro são os grandes destaques aí esperados pra 2019. Diogo, e a Receita Federal? Sai ou não sai em 2019? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, ninguém sabe dizer. A gente já teve boatos de que ia sair o concurso, depois a coisa esfriou, existem boatos com relação ao Ministério da Fazenda, que vai deixar de ser um ministério, vai passar sem a secretaria, existe boato de fusão com o Auditor do Trabalho, é uma zona, ninguém sabe. Se alguém te disser, com certeza essa pessoa tá se arriscando bastante, porque hoje o cenário é bastante, enfim, desconhecido. A gente não sabe o que o próximo governo vai fazer com relação aos concursos, espera-se que as áreas fiscal e de polícia sejam favorecidas no próximo governo federal. Mas a gente tem aí diversos concursos estaduais também, e as receitas estaduais, né, as secretarias de fazenda, a gente chama de ICMS, ICMS São Paulo, ICMS Rio, eles têm salários muito bons, são provas tão difíceis quanto a prova da Receita Federal e atrai muita gente. Tem gente, inclusive, que passa na Receita Federal e prefere ir pra um fisco estadual. Apesar de serem concursos que atraem, especialmente o da Receita Federal, que atraem o pessoal que tá começando no mundo dos concursos, não são provas fáceis, são de nível elevado, bastante difíceis mesmo pela quantidade de matérias, pela extensão das matérias e também pela concorrência. É muito parecido com aquilo que eu falei dos tribunais de contas. E esses concursos da área fiscal ficaram muito represados recentemente, de modo que a gente tem visto provas. Dá pra dizer que 2018 foi o ano da área fiscal e 2019 tá parecendo ser também um bom ano pra área fiscal. A gente já tem concursos autorizados, já tem comissões formadas, tem provas acontecendo agora no final do ano, outras já com data marcada pro início do ano que vem. Se você tem o objetivo de fazer Receita Federal, fica a dica. Escolha, comece focado nessa área fiscal, mas tenha a mente aberta pra migrar pra um fisco estadual, caso seja necessário, caso o concurso da Receita Federal não esteja dando muitas caras, ou então, caso você esteja no começo da sua preparação e saia o concurso da Receita Federal, ou seja, cedo demais e você não consegue se preparar. Nesse caso, você não se desespera, existem muitos concursos da área fiscal muito bons, sempre surgindo. Os destaques aí dos fiscos estaduais e municipais ficam pra Bahia, Alagoas, DF, Manaus e Curitiba. São cinco aí dos mais quentes, dos melhores que estão pra surgir nos próximos meses. No Executivo Federal, naquilo que o Bolsonaro vai controlar a partir de agora, a gente tem uma penca de pedido de concurso. Tá tudo muito atrasado. É só você lembrar que o último concurso da Receita Federal foi em 2014. Então, existe uma demanda muito grande por novos concursos. A gente não sabe como que eles vão sair. Provavelmente, de início, abre ali vários que estão represados, depois vai sair uma coisa mais a conta gotas, eles devem fazer um estudo de necessidade. Ninguém sabe exatamente, tá tudo muito nebuloso. Mas a demanda represada é muito grande. E existe um limite do que o serviço público aguenta com a falta de entrada de servidores. O órgão começa, literalmente, a entrar em colapso se não tiver mais concursos. A expectativa é de que venha a acontecer concursos agora, em 2019, talvez em 2020, se o governo quiser dar uma freada muito grande em 2019. Mas se você tá começando agora, é tempo suficiente pra você se preparar. Presta atenção, se tiver um concurso, se você tá no começo da sua preparação, e o concurso bom, grande, tá pra sair daqui a cinco meses, daqui a sete meses, pode ser que não dê tempo pra você. Muitas pessoas levam um ano, um ano e meio, dois anos, pra ter carga de estudo suficiente pra conseguir aprovação num concurso grande, ok? Você não consegue isso em poucos meses, dificilmente em dois, três, quatro meses, você sai do zero pra uma aprovação. São casos muito, muito atípicos. Então comece agora a se preparar. Se a sua prova não estiver vindo, fique feliz, porque você precisa dessa preparação. Não basta nem ler tudo. Nos outros vídeos desse canal eu falo mais de técnica de estudo, mas você tem que ler tudo, tem que fazer suas revisões, tem que preparar o seu material pra futuras revisões, tem que focar na resolução de questões, tem que saber exatamente em quais assuntos você tá melhor ou pior. Tudo isso demanda tempo e organização. Não adianta você sair atropelando também, mas entenda, você tá correndo contra o tempo. Se você tá querendo que a sua prova saia e ela sai antes da hora, você não vai conseguir. Diogo, beleza, eu vi que são muitas áreas, muitas provas, como é que eu faço? Pra você fazer várias provas, e aqui tá o paradoxo, pra fazer várias provas você tem que escolher uma. Você não vai conseguir tá pronto pra várias provas se primeiro você não tiver um objetivo claro e se não se mantiver nesse objetivo durante muito tempo. Esse é o grande paradoxo, essa é a grande dificuldade que os concurseiros têm pra enxergar. Defina um objetivo claro. Eu quero auditor da Receita Federal. Se você pega, estuda todas ou quase todas as matérias dessa prova, termina, coloca no modo revisão, fica ali treinando questões, essas matérias passam a não demandar tanto tempo mais. De modo que, com muitas matérias no bolso, se surge um concurso e você tem que estudar 3, 4 ou 5 matérias novas num período de 2 meses, por exemplo, dá tempo, você consegue, porque as outras matérias já não estão demandando tanto tempo mais. Mas pra chegar nesse nível, você tem que ter ficado naquele concurso, você tem que ter ficado naquelas matérias. Portanto, escolha um objetivo hoje. Pode ser Receita Federal, pode ser Fiscos Estaduais, pode ser Tribunal de Conta do DF. Escolha, fique firme nesse objetivo. Se a sua prova vier antes da hora, passe pra um objetivo seguinte. Se você tiver em dúvida se consegue ou não fazer outra prova, veja quanta coisa tem pra você estudar de diferente. E fique na mesma área, ok? Fique naquele núcleo de matérias inicialmente, que são parecidas pra várias provas, depois se especialize na área. Não adianta você só ler tudo, chegar pra uma prova e falar não, eu acho que eu vou dar um pouquinho de sorte e vou passar. É necessário especialização, você tá brigando com as melhores cabeças do país que estão estudando pra essa prova também. Se especialize, pratique bastante, faça mapas mentais, faça as duas revisões, pra você chegar em alto nível e conseguir a aprovação. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, porque vem muito conteúdo bom em 2019. Se você tá pronto pra destruir o mundo dos concursos em 2019, vamos lá, me acompanha. Clique em curtir, por favor, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Eu tô aqui pra ajudar vocês, já tem muita coisa boa, tem muita técnica de estudo aqui, ok? Vai aparecer aqui na tela pra vocês um link pra minha playlist de técnicas de estudo, uma sequência de vídeos detalhando diversos aspectos do estudo pra concurso. Aproveite. Valeu e até a próxima.